Agradeço ao pai querido Pelas bênçãos recebidas Pelo dor da minha vida Foi teu amor por mim Pelos passamentos que cantam Pelo ar que eu respiro Pela natureza nela Por minha mãe querida Agradeço ao este dia Que me concedeste a vida Agradeço ao pai eterno As vitórias recebidas Agradeço ao pai querido Por teu dimensionador Conte graças neste dia Conte a minha gratidão Pelo amor dos meus irmãos Por ter comunhão contigo Agradeço ao pai querido Te agradeço de coração Agradeço ao pai querido